Mangostão Mais, fórmula reforçada, agora com mais selênio, vitamina C e zinco. Ligue o 212-256-242 e encomende já. Ajuda a retardar o envelhecimento, a equilibrar o sistema nervoso e a função intestinal e a prevenir problemas de coração. Na compra de 4 garrafas de Mangostão Mais original por apenas 70 euros, receba grátis o cartão Lister Mais Saúde, com assistência médica em casa 24 horas por dia. Oferta limitada. Ligue já. Oferta limitada.